Música Oi pessoal, estou aqui de novo na fazenda do nosso amigo Ivan Boa tarde Ivan Boa tarde meu patrão Primeiro de luz mesmo Primeiro de luz Ah, está um boy da pele Bora, vamos pro barco Ó pessoal, vou fazer aqui um vídeo Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha, façam seus comentários Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo E vamos mostrar as vacas de 40 litros de leite que Ivan tem aqui, viu Tem resfriador aqui É um luxo aqui a fazenda de Ivan Agora é um gado top Que é a primeira, ele já tirou o leite Falam aí já com 35, já pariu a semana, está dando 35 anos A nuvilha é parida agora A nuvilha é recentemente parida Com 35 kg de leite aqui pessoal, olha aqui ó Ó Já foi desleitado, ela acabou de desleitar lá na estante Acabou de ordenar na estante Com 35 aqui Aí é um gado aqui de Ivan Vamos lá pro curral Quer olhar a vaga preta? Cadê a preta? Cadê a preta? Aquela é a preta, né? Aquela é a boa A boa mesmo é aquela A boa é aquela A de 40 que eu disse que vinha quando ela tivesse parida Ela vinha pra nós furar 50 Você vinha olhando pra mim Vinha olhando pra mim 50 hoje 50 hoje, foi? 50 Tá vendo aí pessoal? Agora é raro viu Curral aqui A média é de 25, 30 25, 30, 35 Agora aqui uma vaca com 50 Eu disse que vinha quando ela aparecia Mas de manhã assim As primeiras que são ordenhadas Não dá pra ver direito não Agora assim já tá Mas acabou de tirar o leite Já deu hoje aqui Agora tarde Aqui com 150 aqui no dia Agora aqui É uma vaca Dá uma aqui Com 150 aqui no dia pessoal Aí vale a pena criar um animal desse Agora também pessoal É toda assim A pasta aqui O Ivan é caprichoso No cercado dele Faz tudo Primeiro aqui é o braqueiro de cúmbis Bem arborizado o terreno de Ivan Primeiro é de luz Pariu ali aquela que tá parida lá em cima Aquela lá E a raça da chuviscada A girala não pariu já? Não, ela não pariu não Pariu? Deu uma melhorada no preço do leite Ivan A samba melhorou um pouco Deu uma aquecida assim Boa Olha aí Tá melhorando aos poucos Tá melhorando aos poucos Essas ali aqui estão na sala de espera Essas aqui são as que estão sendo ordenhadas Deixa eu filmar isso aqui Tá com 30 Outra com 30 Outra com 30 aqui Olha Com 30 hoje Com 30 Aí vale a pena Esse é novo esse gado aqui no curral 15 no dia Vale quanto é uma vaquinha dessa? A vaquinha dessa é uma vaquinha E hoje Serviu o ponto É É Nove e tudo Mas Quero ver logo a embalagem por trás Não tem armazenamento Não tem armazenamento Vocês viram a Holanda é boa Aqui Essa aqui Tem 30 hoje no dia No dia E essa armada? Não Pegou agora a pouco É um gado Tá em fora Já tá saindo fora do curral Esse gado é de compra Aqui é Ivan? Algumas é É né? É de compra Aquela lá não Aquela já tinha O boi já tinha Essa ali já tinha Essa é uma nuvidinha Chegou agora a pouco também Tá tirando quantos litros hoje Ivan? Hoje é tirando a média de 400 litros 400 litros de leite Tá numa média boa danada O dinheiro do cuscuz é folgado Aí é o benção né? Graças a Deus né? Hoje tá bom 49 de 400 litros de leite hoje Essa média Tá de quanto hoje? Hoje tá de 1 real Hoje 1,70 1,70 né? A pasto pode-se dizer Que farela é muito pouco Hoje aqui né? É Quase nada Quase nada Aí Aí Não tá bom Tá bom Hoje tá bom Não tem o que reclamar não Só tem Não tem de que reclamar Na verdade Só tem que Mas é agradecer a Deus Todo minuto Não é todo dia não Pode ter certeza Toda hora Todo minuto Que se lembrar Sem lembrar não O cara vai ter que estar Agradecendo a Deus Porque Essa daqui Tá vendo Oi Vânia Tem nuvilha pra parir Tem Mas tá no outro cercado Tá no outro cercado né? Mas tá chegando mais gado Pra parir aqui Tem que tá chegando Já no comecei no meio Já não traz mais outras Já traz outras pariras Vem pra cá Aqui pessoal Outra figura boa Aquela preta lá Aquela preta lá né? Tá com quanto Aquela lá hoje? Uns 30 também Tá com 30 também no dia Aquela Hoje? Agora essa daqui Tá pouquinho Essa daqui né? Essa daqui é mais um Um perito Pardinha Mas essa é do teu gado? Não Essa aqui Nem essa Nem essa Aquela lá é de compra Nem essa duzinha pareada Aham Essa duzinha pareada também não Vem de outro gado Vem de outro setor Mas é um gado girolando Esse gado que tu trouxe É Não estamos muito Acelerados Então não Primeira Primeira Eu estou com o pessoal Que chegou da Bahia Hoje aí Estão fazendo uma compra Eu mostrei aí Uns currais Estão fazendo Fazendo umas correrias Aí para comprar um gado Aqui da nossa região Para levar para a Bahia É Walter O irmão Wagner E Sandro São de Brejões Na Bahia Três cabos Vem comprar uma carrada De vaca Vamos lá Vem comprar uma carrada De vaca Aqui da Bahia Então já deixaram Já deixaram ali engatilhado 15 Deixaram mais 10 Engatilhado lá Lá em Ailton Do leite Do leite E foram olhar um gado Em cachoeirinha Eles querem comprar Aqui uma média de 25 E se devem buscar mais Entendeu? É Mas isso é bom Porque graças a Deus Através do canal A gente está fazendo Esse intercâmbio Essas amizades aí E o pessoal Vindo para cá Se agradando Do nosso gado O gado da nossa região Que é um gado Primeira, não é não, Ivan? Primeira, é verdade Isso é muito importante Isso aí Vou ver com muito leite aqui Primeira de luxo aqui Oi, Ivan Você está de parabéns É pelo seu gado Pelo seu local aqui A sua fazendinha aqui É de primeira mesmo É de encher os olhos De qualquer pessoa Que chega aqui É gostoso demais Está doido? Uma serra aqui Uma greste Primeira de luxo Mesmo clima bom Pasta à vontade É verdade Pertinho de tudo É bom primeiro É só agradecer Só agradecer Verdade, verdade Não tem como você desistir Porque é o que a gente Aprendeu a fazer É o que dá lucro Aqui na nossa região É leite É desse jeito Não é verdade? É leite e roda mesmo É leite Porque quando você Aprende o manejo Você trabalha pouco Ganha bem Não é isso? É desse jeito Trabalha pouco E ganha bem Aqui o matuto Que tira leite De três, quatro Ele não tem nada Ele tem uma moto nova Hein? Ele não tem nada O esbagaçado Ele tem uma moto nova É desse jeito É desse jeito E a panela Fere todo dia Todo dia Sem dúvida disso É verdade Não é não? É E se você passar A se organizar A manter um padrão Mais diferente Escolhendo mais uma genética melhor Aí você já pousa de rico Aí já é melhor ainda Já melhora mais ainda Ah, com certeza Tem que tratar Que nem que trata A gente Mais que a gente Aqui ainda Não tem certeza Não é não? Isso não pode espancar Momentamente Não, de jeito nenhum De jeito nenhum E Palma não plantou mais Porque não tem necessidade Não, plantei não Se Deus quiser Segundo o meteorologista Eu vi um papo O mesmo que prevêu A seca de 2010 a 2017 Ele prevêu Que o nosso inverno Vai ser bom Até 2032 Eu tô com 3 hectares De pasto Que tá sarado Então um pasto aqui assim Primeira Que vai até mesmo Entrar lá dentro Primeira de luz Porque se Nós tivermos Os invernos controlados Do jeito que estão vindo aqui Até 2032 Eu cabelo limpo cabelo O cabelo afindo Que tava meio grosso O cabelo É verdade Dá pro cabelo Dá uma melhorada Tranquilo Não, mas tá bom demais Não tá não? Tem que agradecer E é muito Bora dar uma olhadinha Aqui na ordem Do nosso amigo Ivan O vaqueiro Agora aqui São testados Aqui Aqui é Tone flash Ligeiro demais Valeu vaqueirinho Aqui é o novilha primeiro Essa aqui Já tá com sete Já fazendo o outro Já tá na hora De tirar Uma gelolando Arrubada aqui Eu vou tirar Sai três Essa aqui Essa preta Já sai Vai Sete metros Tá caminhando pra hoje Já tá bom de apartar Descansar pelo menos Sessenta dias Quarenta e cinco dias Sempre eu gosto De liberar com sessenta dias Sessenta dias O bom descanso É sessenta dias Ó pessoal Tem gente que diz Que gado girolando Não gosta de gado girolando Por conta que Que tomou cria Acabo o leite Isso é Ó eu sei que essa aí Vai fazer oito meses Já dia Aqui Vai fazer oito meses Dia 14 Saiu da ordem agora É Tá vendo aí E é mais de meio sangue Ela É Tá vendo aí É Eu acho que é mais controle Do que dispersão Não sei Não sei o que é O problema não Que tem delas Que vai Mas não é todas também não É não É não Tem uns que gostam Dar mais lento Do que outra Tem uns que O período é mais longo É E essa aqui Tu deixou ela Já foi agora Chegou recente Essa aqui Chamei novo Para derrute ela Chamei hoje Já chamou hoje É a primeira cria Que ela Não Acho que é a segunda 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 Vou tirar uma foto É logo aqui Essa vermelhinha É Saiu da ordem Vem para o coxinho beber Entendeu A bezerrada Não está aqui Por que a água Está barreira Está sem É do barreiro É Saiu Saiu Dei agora Um mês de sangue Fazer oito meses De amor Aqui Aqui é testado Aqui Primeira De luxo Aqui O gado Nossa amiga Aqui é a primeira Está de manco Protegei você Para não amassar O carro velho Amassar Ferramenta De trabalho Agora a morena Ali é testada Primeira Primeira De luxo Parabéns Nós estamos Num paraíso Um mês de julho Muito pasto Muita água Estava tirado De leite Aqui Está rindo da toa Ainda a toa Porque E é porque Está diferente Do preço Aqui da Caatinga Na Caatinga Cante com R$1,90 R$1,81 R$1,90 Aqui No resfriador Com R$1,70 Há uma desigualdade Meio Não é grande Não é grande A desigualdade É grande De preço Aqui Não tem equilíbrio Certo Não Porque Na região Dessa era Para estar Pelo menos A R$1,80 Aqui Morena Aí dá pra ver Eu acabo de ter um animal Desse Eu acabo com cinco Animais desses Aqui No No curral Ele está Está feito É uma vaca Já com Suas cinco Crias Mas boa Boa Testada Acaba Ver Logo Que É um animal Diferente Gado de compra Mas é um Gadinho Arrumado Também É Girolandazinha Arrumada Primeira Mesmo Me agradei Dessa novilhinha Primeira Aqui Pequeninha Arrumada Mesmo Boa Bico de peito Boa a pasta é muito viu eu vi desse jeito né olha a arrumada dinheiro de luxo gado bom 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 todo olha pessoal eu estou mostrando aqui porque eu fiz questão de mostrar aquela vaca de 40 quilos de leite fechando 50 no dia quando ele parecia eu vim essa aqui dar uma filmada nela mas tem duas só que a outra não está aqui no momento mas é boa testada servidor de parir agora não vou encostar muito agora por sinal muito está arrumada a vaca primeira mesmo bezerrinho molinho deitou agora vou tentar me reanimar vou tentar me reanimar me reanimar me reanimar deitado primeira, primeira boa primeira a vaca também vou tentar me levantar ele vai com a embalagem excepcional o primeiro, levantar ele, levantar o sardinhozinho, levantar com fome. Primeira, primeira, aqui é a residência de Ivan, Ivan, vou lhe dizer que você está de parabéns sempre por a sua organização, quero lhe agradecer por ter me dado outra oportunidade de fazer o vídeo, mostrar a vaca morena, se Deus quiser, o que é bom tem que ser mostrado sempre, isso aí é sem dúvida disso, o que é bom tem que ser mostrado sempre, coisa ruim o caba só vai uma vez, vai estar se aprontando aqui para ele castrar uns boi, é isso aí Ivan, é preparado aqui, é testado aqui, é irritado em tudo um pouquinho né, os amigos precisam tem que comparecer né, tem que comparecer, tem que ajudar, é isso aí mesmo, Ivan muito obrigado, Laurinha, um abraço Laurinha, e aqui pessoal eu encerro mais um vídeo, se gostaram do vídeo deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o que a gente tem de bom na nossa região, que a cultura nossa aqui é leite, é mostrar o que a gente tem de bom, não tem outra coisa melhor, não tem outra coisa melhor, mais prazerosa do que essa, eu só vi vaquejada quando era novo, aí é bom também, é duas coisas que andam junto, que são duas coisas prazerosas, vaquejada e vaca leiteira, não é bom demais, não tem aparelho muito não, valeu Ivan, um abraço, um abraço a todos e aí chegando pessoal, e aí vaqueirinha, é o nosso amigo Cício, primeira Cício, primeira de luxo e aí aqui no encerramento do vídeo aqui, mais um inscrito aqui e amigo, vizinho, primeira de luxo né? arrocha lá e cair no dó de vó, e aí vaqueirinha, primeira, primeira a gente vai ver, galera a gente vai ver, galera